O comércio da região ficou movimentado hoje, é que muita gente reservou o dia para trocar os presentes de Natal. E é neste período que os lojistas aproveitam para iniciar as promoções e renovar os estoques. A segundona foi bem cara de pós-natal. Pela manhã, as lojas estavam fechadas. Mesmo assim, muita gente foi ao comércio e fez até fila para esperar o momento de entrar, ao meio-dia. A dona Marcília já quis garantir a troca de presentes o quanto antes. Para não dar aquela correria cheia demais, a loja, então a gente tem que aproveitar para ser mais rápido, senão depois não dá. Em Aracatuba, as lojas do centro e o calçadão ficaram bem movimentados. A Laís foi trocar o presente que o filho ganhou de Natal. Já troquei um, e agora aproveitei para passar aqui, que o comércio abriu um pouco mais tarde hoje. E aí aproveitei, passei aqui e fiz a troca dele também. Esse movimento de troca de presentes também gera economia para o comércio. É que muitos consumidores sempre acabam gastando mais. Os comerciantes aproveitam esse período pós-natal para tentar agregar alguma coisinha. A pessoa vem fazer uma troca, aproveita e leva uma outra mercadoria, ou às vezes uma mercadoria de maior valor, quem foi presenteado. O gerente desta loja de calçados aproveita esse momento para iniciar as promoções e renovar os estoques. É importante porque a gente realmente renova, acaba comprando mais produtos, a nova coleção e vai girando. Apesar de ser muito comum essa movimentação de trocar presentes nessa época do ano, o Código de Defesa do Consumidor estabelece regras. E nem sempre o lojista é obrigado a trocar. Segundo o diretor do PROCON de Arasatuba, o lojista não é obrigado a trocar um presente que não serviu ou porque o consumidor não gostou. A exemplo de roupas. Nesse caso, o que vale é o bom senso do comerciante. E o consumidor precisa ficar atento, porque como ela não está na lei, cada fornecedor estabelece sua política. Prazo, condições, quais produtos entram e não entram, então ele pode fazer isso. Produtos eletrônicos, por exemplo, que apresentarem defeitos no prazo de 90 dias da garantia, o consumidor deve encaminhar para assistência técnica. Se o problema não for resolvido em até 30 dias, aí ele pode exigir a troca. Já os produtos considerados essenciais, como fogão, geladeira, medicamentos ou até alimentos, a troca por um outro ou a devolução do dinheiro deve ser imediata. As compras pela internet têm as mesmas regras, mas com uma exceção. O consumidor pode desistir do produto em até 7 dias, independentemente de apresentar defeito. O consumidor pode analisar, verificar, falar que não é bem isso e simplesmente devolver. Nesse caso, exercitado esse direito, dentro do prazo de 7 dias, ele tem direito à devolução de todo o valor que foi pago, inclusive frete, impostos e tudo mais.